E aí rapaziada, estou encostado aqui na rua, estou descansando aqui de uma corrida, vou fazer a segunda parte já dessa corrida Mas enquanto isso eu vou bater um papo com vocês aqui, sem edição, sem corte, sobre o lado bom e o lado ruim de você dividir apartamento ou casa Quando você vai emigrar, enfim, acho que em qualquer lugar do mundo, se você for emigrar ou até mesmo mudar de cidade, vocês vão passar por isso Pode ser que vocês passem por isso, a chance é muito grande Que é o bom senso, cara Tu vê que, até um vídeo desabafo, tu vê que tem gente que não tem muito bom senso assim do coletivo, sabe? A pessoa usa, deixa tudo sujo, isso eu falo cozinha, banheiro, sala, isso é muito complicado E eu quero trocar essa ideia com vocês para abrir a mente de vocês sobre isso Que quando a gente está no Brasil ou seja lá o país que você é Você pensa, pô, dividir é muito mais barato, realmente é muito mais barato Mas chega numa hora que acho que nada paga o conforto de você ter o teu espaço Ter o teu espaço é aquele canto que você faz assim, pô, vou deixar tudo limpo, vai ficar limpo Ou vou deixar tudo bagunçado, né? Bagunçado do meu jeito, vai ficar tudo bagunçado do meu jeito Ninguém vai mudar, ninguém vai mexer E assim, vocês conseguem pegar mais ou menos o bom senso coletivo, né? Falta muito E quando você se propõe em querer mudar, é, falou, pô, vou limpar a cozinha que nem eu fiz Eu vou colocar o vídeo aí no final, tá? Do, desse tape aqui, pra vocês verem o antes e depois, né? De como é um lugar compartilhado, né? Eu faço alguns serviços, tá? Não sou só eu, outras pessoas também fazem No caso eu compartilho com mais quatro pessoas, né? É, quatro, né? Do mesmo país que eu, né? Brasil e, aliás, três do mesmo país que eu E uma de um país diferente Eu não vou citar pra não, pra não julgar ninguém Também não tô afim de identificar ninguém Então eu não vou citar nomes nem nada Mas é a falta do consenso e pouco, né? É, o que mais que eu posso falar pra vocês? É muito mais barato, tá? Já de cara te falo que é muito mais barato Você vai pagar, tipo, sei lá, no caso, vai Eu tô dividindo com cinco, eu e mais quatro Eu e mais quatro Então, o que acontece? É o valor da casa dividido por quatro Por cinco, aliás Não necessariamente por cinco, né? E não necessariamente o valor da casa Às vezes a mulher sabe que, tipo, o dono da casa sabe que tem, vai Cinco pessoas querendo morar Ou ele meio que divide a casa pra cinco pessoas morarem Né? O que que ele faz? Ele aumenta muito mais o valor da casa Tipo, a casa, sei lá, custaria 400 euros Ele vai subir, sei lá, pra 600, 700 Aí divide por cinco Acaba sendo barato pra cada um Né? Mas mesmo assim não é o valor da casa Por isso que muito locador, ele pergunta quantas pessoas são Vale muito a pena, vale? Bom, eu dividiria a casa assim, né? Aparentemente se eu estivesse chegando Em qualquer país, Portugal, Estados Unidos Eu dividiria a casa assim Vale muito a pena, você faz muita amizade Tá? Esse é um ponto extremamente positivo Você conhece muita gente, sabe? O seu network aumenta Isso pode ser muito, muito bom pra você arrumar emprego Pra você receber dicas de onde comprar as coisas, sabe? Mercado Dicas em geral, sabe? Porque a pessoa, às vezes, ela tá aqui, sei lá, três anos Quatro anos, dez anos Então, com certeza você tem muito a aprender com essa pessoa Né? Sobre o país que você quer morar Sobre o país que você acabou de chegar Vale muito a pena, sim, tá? Só que fica atento aí aos pontos negativos, né? Que eu citei aí Mas resumindo, é a falta do bom senso comum Né? O que seria a falta do bom senso comum? É uma frase que engloba muitas coisas Então pense em tudo o que essa frase engloba E tente aplicar pra uma casa, pra um apartamento Né? Pra higiene geral do apartamento Pra limpeza geral A organização Etc e tal É isso, pessoal Com a cara de cansado aqui Né? Mas Vou colocar um tape aí pra vocês verem Né? No caso, eu fui proativo, né? Peguei e limpei Era algo que me incomodava Né? Dentre tantas outras coisas que eu já fiz Mas não vejo necessidade de relatar aqui nesse vídeo Né? No apartamento Tantas outras coisas que eu também já errei Porque quando você não tá acostumado a morar num grupo, né? No coletivo Você perde algumas noções Mais que nem ele Eu me comprometo muito com o grupo, sabe? Então eu procuro não errar Né? Mas eu sei que eu sou passivo a erro, né? Você quer fazer, sei lá É uma coisa que eu vou falar assim Pô, eu vou estacionar aqui no... Tá, é uma coisa do apartamento No teu prédio Você tem duas vagas no seu prédio E a pessoa fala assim Ah, como o vizinho ali do lado não tem dois carros Eu vou colocar no lugar dele Ué, não tá usando Sabe? Isso não se assuste Não se assuste Isso é normal, tá? Isso é piso Isso aí é normal É mato, entendeu? Isso é o piso dos parúlhos que você vai se irritar Então é... Né? Disso entre tantas outras coisas Mas eu vou colocar no vídeo aí pra vocês terem uma ideia É vamos bater um papo Se inscreve aí no canal, tá? É... Vamos que vamos Valeu pela companhia Eu vou colocar os tapes aí pra vocês verem E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Pessoal, vocês conseguem ver O que é morar Numa casa compartilhada Num apartamento compartilhado Né? As paredes bem sujas Tá vendo aí, ó? Tipo, mancha preta Sabe? De sujeira De... Enfim Marca de mão Na madeira Pô, tudo É fogão sujo Se liga Fazendo macarrãozinho ali Mas, ó É marca de mão Tá vendo? Na... Na moldura ali Da... Batente da porta Geladeira suja Olha isso, cara Bem sujo Olha aqui na fresta também da... Da... Do isolamento, né? Da geladeira É... Marca de mão Olha lá Tá vendo? Na... Na porta E é isso, mano É... Deixa eu fechar aqui É... É... E é... Dentro É... Ó... É... Se inscreva no canal. E olha como é que ficou. Outra coisa, velho. Outra coisa. Agora é manter, né? E essa é a minha parte do armário, né? Essa é a minha parte. A parte de baixo ali. E isso aqui são de outros moradores. Eu não vou ficar abrindo também. Essa aí não convém. Mas essa daqui é a minha parte. A parte de baixo aí. E às vezes, né? Como não tem nada. Essa aqui é dispensa. Sabe? Mas sempre cheia. Sempre suja. Por mais que você limpe, a galera também não mantém. Normalmente, os outros moradores são bem limpos. Mas é bem raro. Né? E a marca de mão. Que nem eu havia falado pra vocês. Tudo que eu tô mostrando pra vocês eu limpei, tá, pessoal? Tudo que eu tô mostrando aqui eu já limpei. Assim como outras coisas também. Aqui eu não vou colocar assim limpo. Porque acho que não convém. E aí, pessoal. O varal sempre cheio. Máquina de lavar também. Bastante coisa. Normalmente a roupa do varal já tá seca, né? Aí fica aí. O morador deixa aí. Enfim. Lixo cheio. Cheio de mosca, tá vendo? Olha lá. Pra vocês verem aí. Sabe? É complicado. Fogão sujo, que nem eu havia mostrado, né? E olha que eu já limpei. Esse fogão nem funcionava, na verdade. Né? Eu arrumei ele. Assim, vontade própria, né? Eu cheguei e arrumei porque só funcionava uma boca, né? Olha lá. Freezer muito sujo. Muito sujo. Geladeira muito suja. Resto, tá vendo? E é compartilhado, mano. Tem que saber se virar, tá vendo aí? Olha o gelo como é que tá. Nossa. Tenso, cara. É complicado, mano. E aí E aí E aí É isso aí pessoal, coloquei o tape aí pra vocês verem, né, o antes e o depois. Infelizmente tem gente que realmente não vai dar valor, né, também não tô colocando nada do vídeo pra vocês verem que, ah meu Deus, caramba, ele fez, fez acontecer e tá postando isso pra todo mundo ver, não, não é isso, só tô mostrando pra vocês verem, só tô mostrando pra vocês verem que por mais que você tenha esforço, muita gente não vai se importar e isso é o que mais dói, de você dividir um apartamento, compartilhar. E é isso mano, não se desanime, tá, coloquei um papo reto aí pra vocês, tá, um papo de cabeça. E mano, esteja convidado a comentar, a compartilhar suas experiências aí nos comentários, tá, pra me chamar também no privado lá no Instagram pra gente bater um papo. E tamo junto cara, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Não desanime, mano, se você sonha em sair, não seja essa pedra no sapato que vai te fazer parar a corrida, sabe, acho que ficou bem legal essa analogia, ainda mais que eu tô correndo aqui, que nem eu disse. E é isso pessoal, muito obrigado pela companhia, tamo junto e valeu, obrigado.